A Rael gigante do Auto Shopping Pontal, o gigante da Zona Leste. São mais de 30 lojas queimando o estoque, é isso mesmo, são mais de 1.500 veículos com preços excelentes. Você já sabe, né? O gigante da Zona Leste fica aqui no 4001 da Inhaia Mello na Vila Prudente. E olha só essas ofertas que eu separei. Na Império Automóveis, tem Tigo 2, top de linha 2019, único dono, baixa quilometragem, só 57.990. E agora, na Ponto Norte Multimarcas, tem Lancer 2.0 HL-E automático com teto 2016, só 58.900, é barato. E na Anis Automóveis, tem Onix LT 1.0 completo 2018, só 39.900. Tem muitas opções e na loja ao lado é a Vitaly Motors. Olha só, pra você que tem família grande, essa é uma Grand Livina 2010 S7 Lugares com banco em couro automática, 33.900. Na mão dupla tem Fusion 2.5 SEL completo com teto solar 2011, só 42.900. Agora corre que chegando aqui na J Veículos, você vai encontrar o carro dos seus sonhos. Lancer HL-E completo 2018 com teto, só 64.800, tá demais. Agora chegando pra você, Nenê Multimarcas com A200, essa Mercedes maravilhosa 1.6 Turbo 2015, 84.900. E ainda tem a Vcar com essa Outlander, olha só que linda, GT 3.0 V6 2012, sabe quanto? 55.900, corre pra cá. E na Urban tem Onix LT com MyLink 2015, 35.900. São muitas opções pra você de carros revisados com garantia e muita procedência. Traga o seu usado que eles aceitam na troca. E vai chegar a Prime pra você com Mobi Like 1.0, 8 válvulas 2018 completo, só 34.900. E na Real Motors tem Fiat Doblô Adventure 2011, completo a seis lugares, Locker, 43.900. Agora na Soul Multimarcas tem outra opção pra você, que é um Corolla XRS ano 2013, completo com bancos em couro. Tá barato demais, 53.900. Viu só? Esse é o arraial gigante do Auto Shopping Pontal, o gigante da Zona Leste, queimando o estoque. Olha só quantas oportunidades, em 20.000 metros quadrados. São mais de 30 lojas renomadas, mais de 1.500 ofertas pra você aproveitar. Os melhores bancos e financeiros do mercado, tem amplo estacionamento e é gratuito pra você. E ainda tem restaurante, lanchonete, espaço kids e muito mais. A Nhanha Melo 4001 ou acesse autoshopping.com.br. Qualquer dúvida, você liga 3500 9600 e siga nas redes sociais. Facebook e Instagram. O gigante da Zona Leste é o Auto Shopping Pontal.